De volta com o programa Arte Brasil e eu quero mandar um beijo carinhoso para a Fátima Lira, ela que prepara todos os artesãos, a apresentadora aqui do Arte Brasil, sempre com muito carinho, aí você vai para o intervalo e ela fala, passa um batonzinho, dá um trato no cabelo, muda não sei o que, olha gente, a Fátima é um carinho só com a gente, então Fátima, beijinho para você e eu quero mandar um beijo para uma outra pessoa lá do Rio Grande do Norte, a Lidynette, a Lidynette, ela entrou em contato conosco, é a Lidynette Melo e ela disse assim, que adora o programa Arte Brasil e ela queria ver a Renata Silva aqui no programa, para você Lidynette, Renata Silva, tudo bom? Eu estou, minha querida, graças a Deus, que bom que você está aqui Ai, que bom E olha, manda um beijo para a Lidynette Um beijo Lidynette para você, a gente se fala pelo Face e bora trabalhar agora, juntar aí as coisinhas para fazer o nosso trabalho de hoje, que é uma dica super facinho para quem está começando agora, bastante costura reta para treinar, né? Então hoje eu trouxe, é um saquinho, as meninas no ateliê fazem muito e usam para muitas coisas, usam para dar de presente, para ser a embalagem do presente ou para fazer algum kit de bebê, hoje eu trouxe ele com o kit de bebê e trouxe também assim com uma aplicação desse do número 1, que as mamães estão usando muito para a maternidade Deixa eu até aproveitar que esse kit está na telinha agora, você está vendo aí o saquinho cor de rosa e o kit todo no entorno, tem o babadorzinho, tem as fraldinhas, tem várias pecinhas que vão dentro desse saquinho, a ideia é fazer o saquinho para presentear já com as peças dentro Isso, porque daí depois a mãe usa para pôr na bolsa, para pôr roupa suja, para pôr uma troca de roupa, esse aqui com a aplicação, elas estão usando muito na maternidade para já levar as roupinhas separadas, primeira troca, segunda troca, terceira troca, todas as trocas do bebê, porque daí já vai cada roupinha no saquinho tudo organizado e depois dá para continuar usando também, esse aqui ele tem uma borda de uma outra cor, está vendo que é a mesma cor do forro, então nós vamos cortar o tecido de fora, que é o principal, né, ele tem 25, esse aqui ó, tem 25 por 40, 60, então ó, 25 por 60 e esse aqui para ficar essa bordinha de fora vai ter 25 por 70, sempre quando a gente quiser que fique o forro aparecendo essa outra bordinha, a gente aumenta 10 centímetros, então pode ser 25 por 60 e o outro 25 por 70, 25 por 80 para ser mais comprido e sempre aumentando 10 centímetros. Coloca direito com direito os dois tecidos e aí a gente vai alfinetar as duas laterais, que é a medida menor, né. Aí nesse caso não tem sobra? Esse tem sobra, o forro está 10 centímetros maior. Então, mas a sobra fica na outra ponta? Fica na outra ponta, mas a gente deixa ela aqui para o meio, ó, traz para cá, alfinetou uma ponta, traz para cá e alfineta a outra aqui. Ah, entendi. Entendeu? Sempre ponta com ponta, não precisa se preocupar que essa sobra depois a gente vai tirar na hora da costura lateral. E aí vamos passar duas costuras, uma aqui e a outra na outra lateral. Não precisa de retrocesso agora, porque depois tem a outra costura. O retrocesso a gente usa sempre quando é a última costura. Então, ó, um pezinho de máquina, esse alfinete pode passar por cima dele com a agulha que não quebra. Ó. Uma costura. E a outra costura aqui. Sempre coloca a linha para trás, né, ó, as duas pontas para trás para não embolar no começo. Abaixa a agulha. Um pezinho de máquina, o pé da máquina acabando rente ao tecido. Agora que eu tô com a massa aqui, você vai fazer com a sobra. Com a sobra. Deixa eu só empurrar aqui um pouquinho. Então, agora o que nós vamos fazer? Juntar forro com forro e o tecido principal com o principal, abrindo assim, ó. Quando a gente abre, que encosta as duas costuras aqui, então ele fica o menor para cá e o maior todo aqui. Então, essa sobra já fica toda para lá. Para acertar aqui também a costura, ó, a gente coloca uma costura para cá e uma para lá, que elas vão se encaixar. Alfineta. Aqui do outro lado a mesma coisa. Uma costura para cima e uma para baixo. Alfineta também. E aí, agora nós vamos passar uma costura inteira do começo até o final, com o retrocesso no começo e no final. E aqui no forro, nós vamos marcar para deixar uma abertura, que é por onde a gente vai desvirar o trabalho depois de pronto, ó. Pode ser uns quatro dedos só. Tá? Então, de um lado a costura inteira, do outro lado ela vem daqui para aqui. A gente pula, deixa esse pedacinho aberto e termina lá. Também são duas costuras super rápidas. Agora eu entendi. Entendeu? Porque daí o forro fica maior e a hora e quando a gente desvira, ó, retrocesso no começo. Sempre o pezinho da máquina rente no final do tecido, ó, para ficar a margem da costura igual do começo ao fim. Então, aqui é uma costura inteira. Sempre no final você dá o retrocesso? Sempre no final. Agora, como é a última costura para fechar a peça, aí a gente precisa dar o retrocesso, ó. Deu o retrocesso aqui. Agora, do outro lado. Vamos começar aqui pelo forro. Vamos até aquela marcação que você fez com o alfinete. Ó. Começa, dá o retrocesso. Vem até a marcação do alfinete. Aí, aqui também, a gente dá um retrocesso. Porque senão, quando a gente vai desvirar, se a peça é muito grossa, acaba desmanchando e fica uma abertura muito grande. Então, ó, dá um retrocesso também. Levanta a agulha, pula esse pedaço que a gente marcou e começa lá da outra ponta. Também com retrocesso. E agora a gente vai todo o comprimento. Aqui é o final, é. E aí, retrocesso também. Coloca aqui, ficou essa linhazinha. A linha que você pulou. É. Sempre tira todos os excessos de linha para ficar um trabalho bem limpo. E aí, nós vamos desvirar aqui por essa abertura, ó. E para desvirar, o jeito mais fácil é a gente ir buscar... Minha abertura está aqui. Eu vou buscar essa ponta aqui, ó. Então, o jeito mais fácil é sempre pegar e buscar o oposto de onde está a abertura o mais longe que você conseguir. Porque daí ele vai virar de uma vez, ó. Ele vira sem enroscar em nada. Esse azul aqui é o meu forro. Essa aqui é a parte principal que é de forro. E a gente pega essa ponta e leva ela lá para dentro. Gente, olha, eu não imaginei. É que quem entende bastante de costura, né, não tem essa dificuldade de entender. Mas quando você falou, sobra de 10 centímetros. Onde vai ficar? Onde vai ficar essa sobra? Olha aí. Acerta o forrinho aqui dentro, ó. Ele já... Ele está bem certinho lá no fundo. Já está... A bordinha já está pronta. Já está pronta, ó. Que show, Renata! Está vendo? E fica esse detalhezinho, que é um diferencial, né? Pode fazer ele inteiro do mesmo tamanho. Mas eu sempre gosto de usar um outro tecido. Agora, para fazer as marcações, aí... Que é onde vai passar aqui, ó. Essas duas costuras, está vendo? Onde vai passar o cordão. Então, eu vou... Só vou mostrar, né? Eu não vou nem costurar para dar tempo de a gente passar o cordão. Põe, posiciona aqui, ó. Acima da borda. E faz uma costura a volta inteira. Depois... A hora que terminou essa costura inteira, a gente posiciona ele abaixo dessa borda, ó. Então, vai ficar aqui o pezinho da máquina. Então, uma costura ficou aqui, a outra costura vai ficar abaixo, ó. Então, eu faço aqui o caminho para passar o cordão inserado ou a fita. E para passar o cordão, a gente, com o desmanchador, abre entre as duas costuras aqui, ó. Nessa partezinha que ficou, a gente descostura só o tecido de cima, não o do forro. Ah, entendi. Só o de cima. Só o de cima. Ó. Só isso aqui. Eu vou mostrar um detalhe para você, ó. Está vendo? É só nas costuras laterais. Desmancha as duas. Esse aqui é um passo elástico. O que facilita bastante. Quem não tiver, pode usar um alfinete de segurança ou um grampo. Mas o passo elástico é bem acessível e é ótimo, porque não fica escapando. E tem essa pontinha resondadinha, não machuca. Não machuca, ó. Eu posso... Tem duas maneiras de fechar. Esse aqui, você pode só passar uma vez. Não posso só passar uma vez, pôr algum enfeite. Esse aqui tem as pontas. Na pontinha, né? Põe a conta na ponta e aí ele vai ficar para fechar assim. Ó. E se você quiser que ele feche, aquele que você puxa e não precisa amarrar, você passa um para esse lado e depois você passa o outro. Começando aqui, dá a volta toda e sai do outro lado. Que daí quando você puxar, ele fecha de uma vez. E olha, é bom que você conheça os produtos da Maquilene. Você já conhece? Se não conhece, você pode acessar o site da maquilene.com.br e fazer o seguinte, conhecer a linha de produtos da Maquilene. A Maquilene, ela atua no mercado já há mais de 25 anos, sempre inovando os seus produtos, buscando novidades, junto com qualidade e preço. Isso é importante, hein? Proporcionando assim excelentes oportunidades de venda a seus revendedores. A Maquilene atua em todo o Brasil, disponibilizando hoje uma linha completa em equipamentos e acessórios para patchwork, aviamentos e costuras em geral. Então, solicite um revendedor mais próximo de você, através do telefone que vai aparecer na sua telinha, 0 operadora 11-337-60030. Ou se você quer revender os produtos, o Westpress, entre em contato direto com o setor de vendas. Vou repetir o telefone, 0 operadora 11-337-60030. 3-3-7-6-0-0-30 ou maquilene.com.br. Gente, Maquilene facilita a vida de quem costura, de quem ama artesanato. É ou não é, Renata? Muito. Os alfinetes são ótimos. Esse alfinete de flor, não precisa estar tirando, é o que ajuda muito. Minha querida, muito obrigada por sua participação hoje aqui comigo, atendendo também aí o pedido da Lidnette Mello, lá do Rio Grande do Norte. Um beijo e até o próximo Arte Brasil! Arte Brasil!